Fala galera, vou trazer uma aula para vocês de Aero Hit anos 80 Essa aula é para você curtir a música aí, vem comigo Vamos lá galera, aula de Aero Hit Vem comigo, hoje nós vamos soltar o corpo Fulinho Foda o corpo Um, dois Curte o som Vem comigo, corrida Olha o joelho, até arrepia, vem Vamos fazer uma corridinha Corridinha ainda leve Vem comigo E aí, como é que está aí? Está tranquilo? Olha para mim, alonga Alonga Lá em cima Desce E abraça Sobre uma rotação Direita Alonga o braço Solta o braço Vem Vem Vira a trampa Com vontade Vamos lá Para no meio E alonga Em cima Em cima Terceiro Sobre uma rotação Fui 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 Vamos na corridinha Vamos na corridinha de novo Corrida Corrida Volta Volta Joga o braço Só Alonga de novo Volta De novo Volta 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 A última Sabe Vem Essa primeira foi tranquila Tranquilo Isso é demais Vem Três Dois Olha agora Eu quero uma elevação aqui Joelho 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 Hoje eu não paro Direto Direto E vai Toca no joelho Toca no joelho Vou tocar no joelho Agora vamos repetir Dois Três Toca no joelho Toca no joelho Estou tocando no joelho Até aqui eu vou na boa Cuidado Vou dar uma dica Controla a respiração Se eu queimar toda a energia No começo Eu não aguento até o final Vamos Together Vem Vamos sentir a música Puxa Uh Vem Vamos já Puxa Puxa Legal Parou Respira Solta Não dá pra ficar parado Deixa eu soltar Curte aí junto comigo Vem Vai Sabe por que eu fico empolgado? Se você tá aí comigo Vem E aí eu me empolgo Vem comigo Vamos dois em dois Dois em dois Ó Ó Vem Vem Junto dupla Ó Ó pra vocês Ó Vem Dois 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 Vem Uh Uh Vamos lá Vem Vem Um Dois Ó E aí eu vou soltar um gráfico Ó Segura Olha pra mim Curtinho Eu acho que eu já passei a fase de aquecimento Certo Certo Vamos começar a aula Posso começar a aula? Tom O Tom É assim ó Eu passo quase aqui ó Quase no bumbum Esse é o som Vai Joelho Agora eu vou sair do chão Quero ver você sair do chão Se mora em apartamento O bumbum de baixo vai reclamar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos ali ó Salta Olha pra mim ó Um Dois Três Ó Quatro Cinco Seis Seis Sete Para no meio Chuta Uh Acordou o vizinho aí? Chuta Vai Vai Vamos dois e dois Tapa Dois 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 Vamos pular de novo Uh Sete De chão Dá um pulinho ó Não cansa bem muito Só te sai de chão ó Sete De chão E aí Uh Uh Cara minha perna tá queimando já Vai Uh Um 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 braço Sete Sete E aí Vem Solta o corpo Respiração Ó Começando a torna já Solta Solta Vem, vem, vem Solta Olha pra mim, ó Dois e dois Dois e dois Tudo bem? Vamos aumentar Dois Dois, dois, dois Dois, dois, dois Foi um braço agora Um Dois Dois Olha o braço, ó Sai na diagonal Sai na diagonal, ó Tudo bem, hein? Terminado Respira E aí? Acabou Respiração Acabou? Não, né? Dois Dois, dois, dois Eu não vou falar boys, boys, boys Porque não fica legal pra mim Então eu vou no dois, dois, dois Dois, dois, dois Vai 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 Vamos lá Vai Acabou Respira Uh Dois e dois Dois e dois Dois e dois Eu acho que ela fala isso, né? Foi isso, ó Olha o braço Cara, eu adoro essa música Olha pra mim, ó Vai Vai Inspira Você conhece essa música? Fala pra mim se você conhece Vai Ó Vamos jogar o braço Cima Joga o braço pra cima Uh Eu já vou parar pra descansar Vai Joga o braço Tá acabando Vamos parar pra descansar Olha pra mim Descantei? Não, né? Uh Uh Joga pra cima Olha o braço Eu fico na corridinha E com o braço Vem Vai em cima Deixa eu jogar em cima Uh Vem Vou descansar E aí? Ah, já descansei já Subi 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 Ó Ó Tem uma paradinha aqui, ó Olha isso, ó Olha o meu braço, ó Olha o braço Professor Professor, você tá complicando Ainda não Ainda não Corrida lá na frente Joga o braço em cima Eu falei que ia parar hoje, hein? Mais Se você cansou Controla a respiração Se você controlar a respiração Você vai aguentar Olha pra mim, ó Respira É agora a parte de respiração Respira Ó Tô recuperando E aí? E aí? Aula Vem comigo Uh Joga esse braço, ó E aí? Tá acabando Vai Vem, vem, vem Vai, sorte Sim, braço agora We step up Só que com o braço, ó E o braço Um Uh Ó o braço, ó O corpo sai pro lado do braço, ó Uh Sente a música Vem Vai Uh Tudo bem? Respiração Fazer descanso Olha pra mim Respira Vocês conhecem essa? Eu não conheço Vai Não era da minha época Tô aqui não, né? Vai Uh Me fira Essa época já dava aula, já, hein? Vem comigo Puxa E aí? Uh Vem comigo Não para Não para, não Uh Só isso, ó Um, dois Deu pra acelerar aí? Parei, ó Respira Respira Tem que controlar Eu tô vendo que você tá meio assim, ó Brigando com a respiração Então Controla Olha como eu sou legal Só controlar Eu não quero ver assim, ó Não Controle, ó Tem que controlar Um, dois Tô aqui nesse controle Eu lógico que eu não vou ficar parado, né? Olha o meu joelho, ó Sol Joelho Aqui, ó Pra dentro, ó Sobe o calcanhar, ó Vamos no dois em dois Dois em dois Ó Ó Tem um braço, ó Outra Uh Agora eu jogo o braço aqui, ó É por causa do bailinho Vem Sol 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 Uh Só soltar Sol E três Dois Juta Todo lado esquerdo, ó Uh Vem Vem E aí Vamos fazer uma corridinha Corrida leve Leve Quatro Três Dois Um Uh Corrida Vem comigo Fase de recuperação, ó Agora eu começo pra direita Ó Não conheço essa música Vai E aí Uh Você percebeu que eu fiquei quietinho, né? É porque eu não tinha reconhecido, ó Foi Vai Olha pra mim, ó Só que agora, ó Eu vou virar meu braço assim, ó Hó 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 Só que é aula de Aero Hit? Tem certeza? Olha pra mim, ó Maior Maior Olha a postura Vamos pra corrida Vamos pra corrida Uh Uh Vem Vem Vai Segura Segura Pum Ó Toma o braço Mais 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 Olha pra mim, ó Isso aqui, ó Mas professor O braço tem que ficar assim Dentro Segura 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 Corrida Uh Uh Barulho Vai Barulho Vai Barulho Vai Encopa na coxa Cara de mão Cara de mão Como é que tá em casa? Exercício em casa Na veia, ó Eu não tô ouvindo Cadê a palma? Último Oh Cara, a música tá aumentando Era pra tá baixando? Não Olha pra mim, ó E aí? Uh Subida pra lá Vem Joga sua perna pra trás Parou no meio Ó Vem Eu usei o lado lá, certo? Vamos virar pra lá agora Uniu? Joga essa perna pra trás Vem comigo, ó Ó Eu lembro Quando a mulherada treinava De polaina Você lembra? Vem Maior por cima da calça Vocês lembram disso? A rapaziada usava uma fita no cabelo O meu cabelo era assim, ó Fui Uh Vamos já Você lembra disso? Ó Faz tempo, hein Fui Subi Uh Bons tempos, né? Vem comigo, ó Uh Vamos lá Uh Uh Vem comigo Uh Uh Galera, não sei se vocês perceberam Mas eu estou diminuindo a velocidade O meu gás está abaixando Eu estou cansando Porque eu estou vendo você aí em casa Você está assim, ó E aí o meu gás vai abaixando aqui Eu estou errado? Vem comigo então, ó Suba braço Puxa aquele restinho de energia É agora que vai fazer efeito Vai Vai Vamos lá Vamos parar Segura Respira Firm Cara de mal Respira Desceu Vem Para que acordaram aí Vocês acordaram Suiza Vem Solta Ó Eu falei que ia acabar Inspiração Está acabando, galera Vem comigo Vai diminuindo Vai diminuindo Agora eu acho que vai acabar Algo me disse que vai acabar Respira Apasta Vum Respira Não para de uma vez Solta Vamos lá Pelo menos mais um tempinho Só para não parar de uma vez Solta Inspira Puxou Galera, essa reta final foi show Foi show Obrigado, galera Muito legal essa energia aí, hein Show de bola Inspira Solta Controla a respiração Enche Solta De novo Enche Solta Ó Sentir meu coração assim Inspira Bom demais estar vivo Firme e forte Alonga Solta para lá Solta para cá Vem diminuindo Vem diminuindo Vai aproximando Vamos lá Essa fase é a fase mais importante A fase de recuperação Inspira Não posso parar de uma vez O corpo está muito acelerado Inspira Agora é aqui, ó Respiração Respiração Vamos lá Trinta segundinhos só Inspira Solta o ar Inspira Solta o ar Inspira Solta o ar Galera Muito obrigado pela aula Não esquece de curtir De comentar com a gente O que você achou da aula Como é que foi a aula Obrigado, professor Jean Andrade Fui 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 A CIDADE NO BRASIL